Fala galera, beleza? Vim aqui para fazer mais um unboxing, um produtinho que chegou aqui, dessa vez é uma duva de motoqueiro Aliexpress. Vamos abrir e ver como é que é esse negócio. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Que bacana, velho Olha só Aqui é o outro Embaladinho o outro Só não sei se serve pra mim o tamanho M Vou tentar colocar aqui Ficou pequena, galera Caraca, fica também pra bebê É isso aí, como você viu Fiquei muito satisfeito com o tamanho não, né? Que lindo, sério Vou dar o tamanho pra criança Já pedi M, né? Pedi M era pra seguir, né? E aí E aí É isso ai, valeu! Gostou, clica no like aí, senão. É nóis que estamos muito falando, valeu, ful! Tchau, tchau!